O cérebro fala, o cérebro dança, enquanto eu não estou no comando. A cabeça é um maluco motivo, que precisa de mais cálculo, mais cálculo, mais cálculo. Enquanto ela sobe e desce, e atravessa as paisagens, hora serena, hora turbulenta. E ela, como tiva, precisa de um descanso para reabastecer, para descarregar as malas, para adquirir nova bagagem. Se não para, nunca, um dia cansa e desmotiva o que sabe até descarregar. Quando estou ausente de mim, não há paz. Quando não sei silenciar, não há voz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL